E aí estudantes, como é que estão vocês? Eu sou Stéfano, professor de Ciências da EJA para o sexto e sétimo ano e aqui estamos nós para mais uma aula do Dever em Casa na TV. Hoje a gente vai falar de uma prática muito positiva quando falamos de consumo, que é o reaproveitamento. Reaproveitamos materiais como vidro, metal, papel, plástico, mas você sabia que até restos de alimentos podem ter uma nova utilidade? Pois é. E ao tema da aula de hoje, compostagem, tudo se aproveita. E com certeza vocês irão gostar. Então não esqueçam de registrar presença com a gente, tá? O QR Code está aí na tela. Pegue a câmera do seu celular, aponte para ele e marque presença em nossa lista. Sobre a aula de hoje, nosso ex-temático é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Já o objetivo da aula de hoje é compreender como o reaproveitamento de resíduos orgânicos pode contribuir para uma melhor qualidade de vida e preservação da natureza. Então já preparem lápis e caderno porque a escrita melhora muito a aprendizagem, tá? Vamos começar. Estudantes, eu creio que não é surpresa para nenhum de nós que a gente vive em uma sociedade altamente consumista, tá? Muitos consomem e em decorrência disso, muitos se compram e também muitos se descartam. Isso se aplica a diferentes produtos que, em sua maioria, são feitos com plástico, papel, vidro e metal. Não por acaso, são esses os materiais que fazem parte da coleta seletiva, como vemos na imagem. Ou seja, podem ser reciclados dando origem a outros produtos. Porém, nenhum desses materiais é descartado em um volume tão grande quanto os resíduos orgânicos, que tem, como exemplos, restos de carne, ossos, casca de frutas e verduras, além de dejetos humanos. E aí a gente pode acrescentar também restos de podre de árvores, grama e madeira descartada. E pensamos, ué, mas como é que eu reciclo uma casca de banana ou um galho de árvore? Bom, a verdade é que a reciclagem desses materiais se dá de outra maneira. Se trata de um reaproveitamento de seus nutrientes. E você quer saber como? Então, cola com a gente para a pergunta do dia, que é essa aqui. Como o reaproveitamento de resíduos orgânicos contribui para a qualidade de vida na sociedade? Darei um tempo para que você copie no seu caderno e você pode responder ao longo da aula, tá? Corrige com a gente no final, beleza? Beleza? Então, vamos lá! Estudante, você já se perguntou sobre o que acontece com o nosso lixo após sair de nossas casas? A gente sabe que tem início com o serviço de limpeza pública, né? É feito pelos garezes. Mas, e depois disso? Bom, então é realizada a coleta das ruas da cidade e parte do lixo coletado no Brasil, grande parte, né? É levado pelos caminhões e descartado em zonas a céu aberto, conhecidas como lixões. Vejam só que foto maravilhosa! O problema é que, como é uma área de descarte e não necessariamente de tratamento, né? Isso traz consequências. E falando de resíduos orgânicos, que problemas isso pode trazer? Bom, por conta do resto de alimentos, esses ambientes são literalmente um prato cheio para roedores, insetos e outros seres vivos transmissores de doenças. Outro ponto é que, por se tratar de matéria orgânica, o que que acontece? Eles se decompõem, ela apodrece. Com isso, ocorre a liberação de um odor muito forte vindo dos gases liberados nesse processo, né? E isso afeta a vida de habitantes das regiões próximas. E ainda, falando de poluição, também ocorre a liberação de chorume, que são os líquidos poluentes gerados pelo lixo em decomposição e que contaminam todo o terreno. E esse é um problema bem grave, né? Porque, além de poluir o solo, o chorume tem outra característica, que é penetração no solo chegando aos lançóis freáticos. A água que chega até poços, lagos e rios, ou seja, volta pra gente. Como alternativa, existem aterros sanitários, que são espaços preparados para receber e tratar os resíduos. Neles acontece todo um procedimento para lidar com esses impactos ambientais, né? A questão é que os custos envolvidos tendem a ser elevados, o que torna uma opção pouco atrativa para o poder público. É mais fácil ter um terreno e usar de lixão. Pois é, mas se a gente pudesse ter atitudes ou práticas que reduzam o descarte de resíduos e também dê um uso sustentável a eles. É isso que a gente vai descobrir, conhecendo o processo de compostagem. Conhece a palavra? Já ouviu ela antes? Me responda aí, seu caderno, então. Em que consiste a compostagem? Daria um tempinho para que você responda, então. Vamos lá! Música Gente, a compostagem é um processo utilizado para transformar certos resíduos orgânicos em um adubo natural excelente para o cultivo de plantas. Isso porque ele melhora muitas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Vamos entender como isso funciona na prática? Bom, a compostagem pode ser realizada em campo aberto, em leiras ou canteiros, como a gente pode ver ali. Nesse sentido, nesse modelo, ela tem contato direto com o solo, mas ela também pode ser feita em recipientes chamados de composteiras, aqui na segunda foto. Podem ser feitas e usadas até em apartamentos, dependendo do tamanho. Mas como é que funciona, né? É só chegar lá, jogar um monte de resto de comida, casca de verdura ou madeira? Não é bem assim? Existe tanto uma organização por andares, se a gente estiver falando da composteira, como o equilíbrio na quantidade de matéria orgânica que deve ser depositada ali. Bom, o andar superior, vejam só, aqui é um exemplo de uma composteira, tá? Temos materiais que regerão entre si no processo de decomposição. Temos ali terra, serragem, né? Folhas secas, cascas de vegetais. Os elementos principais de uma camada de terra que é bem coberta com restos de alimentos são o carbono e o nitrogênio. O carbono, ele é conseguido ao se adicionar serragem ou as folhas secas, como nós citamos, e o nitrogênio, ele está contido em cascas de frutas, verduras e afins, ou seja, restos de alimentos. Lembrando que não podem ser usados cascas de limão ou laranja por sua acidez, ela prejudica todo o processo, tá? Então a gente parte para o andar do meio, que é preenchido com terra e pode ou não conter minhocas. Mas a presença delas é muito positiva, já que o humus produzido por sua digestão de matéria orgânica é altamente nutritivo. O material resultante desse processo é o adubo natural a ser usado em hortas e vasos. Como são locais onde ocorrem as reações, os dois andares de cima são chamados de caixas digestoras. Por fim, temos o andar inferior, né? Terceiro andar, lá de baixo. Que é onde ocorre a coleta do chorume para uso posterior. Mas calma aí que ele não é igual ao do lixão, ele não é tóxico. Isso porque ele é feito de matéria orgânica pura, enquanto nos lixões tem resíduos poluentes misturados. Óleo, fluido de pilha, de bateria, dentre outros. Quando gerado na compostagem, o chorume pode ser diluído em água e usado na adubação de plantas. Os recipientes que formam a composteira podem ser comprados, mas também feitos de forma caseira. E a gente vai dar uma olhadinha em como isso pode acontecer. Fazer uma composteira doméstica faz com que a gente precise de alguns materiais que estão citados aqui. Nós vamos precisar, seguindo o modelo que está listado aqui, três baldes de plástico com tampa, um kit de torneira, uma furadeira ou retífica, não precisa ser de grande porte, e uma meia calça de nylon. A construção é feita da seguinte forma. Bom, primeiro passo, nós fazemos furos nas laterais superiores dos baldes 1 e 2, ou seja, os do topo, tá? Para ter circulação de ar. Então, ali, na primeira foto, está furando as laterais, a parte de cima, e o fundo deles também. Os baldes, né, após feita essa etapa, vão sofrer cortes na parte superior, mas não os dois de cima. O que vai sofrer corte vai ser o segundo balde e o terceiro balde, ou seja, os dois de baixo, tá? E por que isso? Para que o churume, ele escorra de um para outro, né? A transferência de andares tem que vir de cima para baixo, Então, o segundo e o terceiro, eles vão receber o resíduo orgânico que vai vir do primeiro balde, bom? Então, passo 3, é fixada uma meia calça na parte de baixo, né? E a gente está falando do terceiro balde, o último. Para que as minhocas do balde 2 não caiam no churume, ou seja, só vai passar o resíduo orgânico, e elas vão poder circular na terra normalmente. Por fim, é perfurada a lateral do terceiro balde e instalado o kit de torneira. Por quê? Para que possa ser coletado o churume, que vai ser depositado ali pelos dois outros andares, tá? Feitas as etapas, basta fazer a montagem preenchendo o balde 2 com a terra e as minhocas. Professor, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho furadeira e também não tenho kit de torneira. Como é que eu faço? Bom, pensando nisso, eu trouxe um modelo mais simples, que faz uso de outros materiais. Temos aqui pote de sorvete, uma tesoura e uma chave de fenda. Vamos entender como construir? E aqui eu tenho já os potes cortados na parte superior, que eu fiz com uma tesoura, e eu também perfurei a parte inferior deles, no caso do 1 e do 2, com a chave, que no meu caso aqui é uma chave Philips. Bom, o que acontece, gente? Agora a gente vai montar para ver como é que vai ficar, tá bom? Primeira coisa, vou deixar já o pote 2 aqui em cima do pote 3, por quê? Porque a gente vai precisar colocar a terra aqui e, como ele está perfurado embaixo, ele já vai cair aqui no 3, tá bom? Então, vamos lá? Vou virar aqui para vocês poderem ver melhor, porque os números eles vão esconder mais ou menos o que vai acontecer. Show? Então, vou aqui pegar a minha terra para plantio, tirar a tampa que fica mais fácil sem ela, e vou estar adicionando, tá? Lembrando que no 2 eu só vou adicionar a terra, não tem a casca de verdura, não tem casca de fruta, tá bom? Nessa parte aqui é só terra, e é a parte que vai ter as minhocas, caso você opte por colocar. Quem puder, beleza, aqui a gente não está usando e também por isso a gente não está vedando o superior do pote 3 com a meia de nylon, tá bom? Se tivesse minhoca, teria, porque senão elas cairiam dentro do recipiente 3 e cairiam dentro do chorume, beleza? Então, colocamos aqui, deixa eu ajeitar um pouquinho, beleza? Esse aqui é o 2, e aí a gente vem com o pote número 1 por cima dele, aqui de volta, número 1, tá? Vamos virar para cá. O pote número 1, ele vai receber os resíduos orgânicos, que no caso são as cascas de verdura, casca de fruta que eu tenho aqui. Só que eu tenho que colocar uma camadinha de terra antes disso, porque faz parte, tá? Não precisa ser tanta terra quanto no de baixo, não, pode ser só um pouquinho, só para forrar o fundo. Só um segundo. Vou ajeitar aqui também. E agora sim, a gente vem com os resíduos orgânicos. Aqui eu estou adicionando casca de batata, casca de cenoura, casca de chuchu, tá? Alguns raminhos de couve, que também tinha lá em casa. E agora eu vou cobrir. Beleza? Então, virando de volta para vocês aqui os números, a numeração ficou desse jeito aqui. Então, a gente vê aqui que não usamos fradeira, nós não usamos o kit torneira também, né? Porque o pote aqui de baixo, vocês veem que o número 3, ele não tem o kit torneira, tá? E aí vocês perguntam, então como é que eu faço para tirar o churume, né? O que acontece é o seguinte, nossa composteira, ela é modular. Ou seja, ela pode se dividir novamente. Eu posso tirar o pote 1 aqui, posso tirar o pote 2, tá? E aí eu tiro o churume, derramo em um regador ou em outro recipiente que eu vou usar para misturar com água depois, para regar horta, para regar vasos, tá? E aí eu posso sim continuar fazendo uso sem precisar do kit torneira, tá? Depois de retirar do churume, eu posso remontar a composteira e está tudo certo. Fácil, né? E a compostagem, gente, nos traz diversas vantagens, como redução de impactos ambientais, redução de animais transmissores de doenças, né? Porque a gente envia menos comida para os lixões, então, consequentemente, você tem menos restos para alimentar esses animais transmissores de doenças, tá? Tem a fertilização natural que ela proporciona também, fazendo com que não sejamos tão dependentes de agrotóxicos assim, você consegue cultivar algo em seu quintal, em sua horta, com uma qualidade maior por causa da adubação natural, tá? Sem falar que os materiais recicláveis, que os catadores de material coletam, né? Nos lixões, eles não chegam sujos de alimentos, então, para eles é muito mais vantagem. Você está se ajudando, você está ajudando o meio ambiente, está ajudando o pessoal que está trabalhando também. E aí, o que acharam? É um processo trabalhoso? Certamente! Dá mais trabalho que simplesmente jogar resto de comida no lixo. Mas também, vimos muitas vantagens, e o que de bom na vida não dá trabalho, né? Mas aí, gostaram da aula de hoje? Já trabalharam com compostagem? Conhecem outro método de reaproveitamento de resíduos? Nos respondam enviando uma foto ou um vídeo para o WhatsApp. 27996610143. Ou faça a leitura do QR Code dele, que está aqui na tela. Fácil, né? Então, a gente fica aguardando a sua participação. Combinado? Agora, a gente vai revisitar a nossa pergunta do dia. Vocês lembram? Bem, como o reaproveitamento de resíduos orgânicos contribui com a qualidade de vida na sociedade? E agora, a nossa correção. A prática de compostagem resulta na redução de impactos ambientais, uso de agrotóxicos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população. Entendido? Então, podem corrigir seus cadernos, porque eu vou dar um tempo. Gente, a nossa aula está chegando ao fim, tá? E, por isso, não esqueça de registrar a sua presença aqui. QR Code está na tela. E hoje, a gente aprendeu bastante coisa. A gente aprendeu sobre os impactos ambientais causados pelo descarte de resíduos em lixões. A gente aprendeu sobre as etapas do processo de compostagem. Aprendemos sobre as vantagens resultantes da compostagem. E aprendemos sobre como se fazer uma composteira. Chegamos ao fim da aula de hoje. Compostagem, tudo se aproveita. E eu espero que vocês tenham curtido e aprendido bastante com ela. Acompanhe o Dever em Casa na TV e nas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, enviem suas dúvidas, atividades para o WhatsApp. Acompanhe nosso Facebook e visite nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Acompanhe nosso site. Acompanhe o Deverçei. Acompanhe deutschen Acompanhe o Dever Acompanhe o Dever